Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Gestão municipal de Uberlândia eleita a melhor do Brasil entre cidades com mais de 500 mil habitantes. E ainda, a prefeitura inicia novo ciclo de castração de cães e gatos. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Pelo segundo ano consecutivo, Uberlândia é vencedora da categoria geral do prêmio Bande Cidades Excelentes. O evento aconteceu na noite de ontem em Brasília e destacou a gestão municipal berlandense como a melhor do país entre as cidades, com mais de 500 mil habitantes. O prefeito Odelmo Leão participou da cerimônia e recebeu a premiação concedida pelo grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. O prêmio Bande Cidades Excelentes acompanhou a evolução das gestões municipais em todo o país, com base em seis pilares, sendo eles governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Teve início hoje um novo mutirão de castrações. A Prefeitura de Uberlândia está com um novo ciclo de castrações gratuitas para cães e gatos. O atendimento é exclusivo para animais cadastrados pelos tutores por meio do portal da Prefeitura. Esses tutores poderão comparecer após receberem a confirmação de data e horário por e-mail e mensagem SMS. O novo mutirão ocorre até domingo no Parque de Exposições do Camaro e é realizado em parceria com a ONG Aliança Juiz Forana pela Defesa dos Animais. A previsão é atender em torno de mil e quinhentos cães e gatos. Vamos a um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Em Uberlândia, tem cuidado com a sua saúde em todo lugar. De 2017 para cá, foram abertas oito novas UBSFs em todas as regiões. Os mutirões da saúde realizaram mais de 12 mil exames, cirurgias e em breve tem mais. A equipe de natação da Prefeitura de Uberlândia disputa mais um campeonato mineiro a partir desta sexta-feira. 32 atletas que treinam pela Futel disputarão a competição voltada ao público entre 11 e 14 anos. Os aposentados e pensionistas nascidos no mês de julho já podem realizar a atualização cadastral junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO. A atualização é também chamada prova de vida e deve ser feita presencialmente na sede do IPREMO. O atendimento é aberto de segunda a sexta, de meio-dia às cinco da tarde. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. E mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade e nas redes sociais. E mais uma edição do programa da principal des Zoom de سے segurado陽 tám 나타�an Behav structurado a Paris. A Rádio Nossa Cidade é um grupo do pai da Rádio Nossa Cidade. E mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.